Olá pessoal, eu sou o Jean, dono do site de RockerEvolution2.blogspot.com E nessa videoaula eu vou ensinar pra vocês a como aumentar suas visitas no blog. No meu blog eu não vou te ensinar, mas eu ensino aí pra quem quiser usar, faço um bom proveito. Bom, lembrando também que a videoaula é única, não tem no Youtube, não tem em lugar nenhum, permessa, já olhei tudo, não tem, permessa. E eu vou disponibilizar pra vocês o link aí do lado da videoaula, o link da comunidade do meu blog, o link do meu site e também o link do site onde vocês vão pegar esse contador de visitas. Bom, deixa eu pegar meu blog de teste aqui pra vocês verem. Ó, vocês podem ver que não tem, né, não tem nada aqui. Bom, deixa eu copiar aqui. Bom, primeiramente vocês tem que usar o Mozilla Firefox, ok? Vocês vão minimizar a tela e vão deixar exatamente desse tamanho que é a tela. E vocês vão abrir novamente o Mozilla Firefox, colocar pro lado, né, pra dar pra... E aqui, aqui vocês vão ser seu site que vai ter aí do lado da videoaula. Ele vai te mandar pra essa página aqui. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção, layout. No seu blog, você vai ter um layout. Adicionar a hdata. HTML e JavaScript. Aqui vocês vão pegar e vão segurar a foto, ó. Vocês vão segurar e pegar a foto. Vão colocar e soltar aqui. Se ela vir nesse tipo de formato, você deleta, clique aqui, e puxa novamente. Pronto. Até ficar a imagem. Feito isso, você clica aqui e dá um título, né? Em seguida, clique em salvar. Visualizar o blog. Prontinho. Visites. O cara ia me escrever errado online. Está beleza. Ó. 1089 visitas. E conforme você vai colocando na página inicial, né, no início, ou vai mudando, já está não fica só no tanto de pessoa que vai ser clicando, tá ligado? Vai mudando. Esse aí, então, pessoal. Espero que essa minha videoaula tenha servido pra vocês. Não esqueça de estar vendo esse aniversário que o link vai estar na tela da videoaula. Lembrando mais uma vez que essa videoaula é única. Se você vir outra videoaula, já sabe de onde eles copiaram, né? Esse aí, se você quiser ver mais minhas videoaula, você vem aqui no meu site, clique aqui em blog. Ou clique aqui em vídeo. E você vai direcionado pra onde só tem nossos videoaula. Isso aí, então. Galera. Um abraço a todos. Valeu. Foi. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.